Caros alunos, nós vamos agora completar a nossa aula sobre a economia feudal, sociedade feudal. Na verdade, esse vai ser um vídeo muito curto, que complementa os dois anteriores. Isso não é propriamente uma parte 3, ele é um complemento da parte 2. Então, nós falamos na última aula, na última videoaula, que a unidade da sociedade feudal era o feudo. E aí nós temos uma esquematização de que o que era um feudo, em termos ideais, que era que o feudo podia não ter castelo, o feudo, na verdade, era uma tenência, uma área, onde terras, especialmente, povoadas por servos, tinham que ter servos, ou de outros arrendatários, de outra natureza, que geravam a renda. Ou uma renda em produtos, ou porque os servos dessa área trabalhavam nas terras do domínio do senhor. Então, aqui, de maneira esquematizada, nós estamos simplificando, falando do servo mais comum. É claro que aí, numa região mais alta, está o castelo do senhor. Observem que isso aí já é um castelo, não é um castelo início da Idade Média, é da Baixa Idade Média, um castelo de alvenaria, de pedra, bonitinho aí, situado num alteiro, numa montanha. E tem um castelo, torreão no castelo, tem a sua torre, onde vivia o senhor, dormia lá, e era onde também se vigiava o restante do feudo. No item 3, observe que aqui tem a área do domínio do senhor. Não necessariamente ela junta o castelo. O que é essa área junto do castelo do senhor? É a área, observe que aqui, essas listas representam áreas de cultivo. Cada um tem uma cor diferente, inclusive. Essas são as áreas reservas do senhor. A área das terras, propriamente, do domínio do senhor. Os servos trabalhavam nela, mas os servos trabalhavam através da corveia, tinham a obrigação de trabalhar lá, alguns dias por semana. Bom, aqui, o item 4, moinho. O moinho está aqui. E os servos que usavam esse moinho pagavam uma banalidade, que não era tão banal assim. Aliás, a ideia de banalidade, coisa sem importância, vem daí, né? A ideia de que o que você pagava, por exemplo, pelo uso do moinho era um pouquinho. Então, não enche a paciência. Não era tão pouquinho assim. 5, né? A floresta. Cadê a floresta, né? O 5 está aqui. Porque essa floresta aqui está meio parecendo mais um campo, uma floresta, né? A floresta, a aldeia. 6, a aldeia está aqui, ó. A aldeia está aqui, né? Aliás, aqui nós colocamos... Tem um uinho aqui, tem outro uinho aqui. Esse aqui é de vento, esse aqui é de água, né? Terras arrendadas. Cadê a terra arrendada? 7, né? Ou seja, essas terras aqui poderiam ser arrendadas pelo senhor. Tinha mais os servos aqui, né? Os servos aqui. Poderiam estar sobrando em relação às áreas de cultivo que ele tinha. Ou não, né? O senhor podia alugar outras áreas, né? Então, os servos de outras áreas, tem outra aldeia aqui, né? Que cultivavam suas terras, né? Vão entregar o produto, ou vão trabalhar nessas terras do senhor. Ou vão trabalhar suas próprias terras, né? E entregar parte da produção para o senhor. E o senhor pega parte dessa produção e entrega para outro senhor feudal que eles alugou. Ou entrega parte da sua produção, tanto faz, né? Terras baldias. Oito terras baldias. Cadê? Então, aqui, ó. Terras baldias, normalmente, eram pradarias. Áreas que não serviam para nada. Mentira. Eram áreas que você usava para o cultivo, né? Cultivo, desculpe. Para o gado. Bastar. Feudo. Consistia apenas de uma aldeia e de várias centenas de atos de terra arábia que as circundavam, nas quais o povo da aldeia trabalhava. Na orla da terra arábia havia, geralmente, uma extensão de prados. É aquela terra baldia que nós falamos. Terrenos e ermos, bosques e pastos. Na orla da terra arábia havia, geralmente, bom, isso aí tá, vou até tirar aqui, ó. Isso aqui tá, tá repetido, né? Bom, em cada fio, as pastagens, os prazos, os bosques e os ermos eram usados em comum. Isso é muito importante. Isso eram as terras comuns, os comuns, né? Depois, daí vem a palavra os comuns, que vai ter todo um direito de comuns, que vai gerar depois uma... Bom, isso é outra discussão de direito, mas a origem vem aí. Mas a terra arábia se dividia em duas partes. Uma, em geral, um terço, uma parte, em geral, um terço, pertence ao Senhor. Já falamos sobre isso. Eram os domínios. E a outra ficava em poder dos aldeões, os servos, que, presos à terra, não podiam se afastar do fio, a não ser com salvo conduto do Senhor, né? Então, aí, nós temos aqui, né? Uma... figuras da Idade Média, né? Observem que aqui tem... Tem a... Tem a área de cultivo, né? Aliás, aqui a casa, a casa. A área de pastoreio, né? Onde os pastos, né? Aqui nós colocamos um... Um forno, né? Observem que aqui tem um amor. Essa pedra aqui, né? Aqui os prados e as florestas, né? Então, as áreas de cultivo. Cada aldeia era composta por um número maior ou menor de famílias. Cada uma das quais possuía, segundo relata Kautsky, é um literário que nós mandamos para vocês, além da casa dos edifícios de exploração necessários, um pedaço de terra vedado à volta do edifício. A vedação... O que é a vedação? A cerca, né? A vedação cercava a horta, onde se cultivavam as plantas mais necessárias. Legumes, linho, árvores de fruto, etc. Fora da aldeia ficava o território partilhado. Território partilhado. As terras da lavoura. Ok? Até meados do século X, nessas terras de lavoura, praticava-se a cultura de duas rotações. O que é duas rotações? Você cultivava a terra num ano e no ano seguinte ela ficava em pousinho. Ela ficava descansando para recuperar a sua... E ali você botava o gado para passar. Olha, o estrume do gado, né? A maioria do gado podia ser ovelhas. Mas também você tinha cavalos ou bois usados na tração do arado. Quando você puxava o arado, né? O sábio costumava ser comum também. Quando você não tinha boi nem cavalo. O cavalo sempre foi muito mais caro que o boi, né? Então você... E mais forte também. Então você deixava a terra em pousinho, né? A partir de então introduziu a cultura de três rotações. A terra era dividida, na maior parte, às vezes, em três afolhamentos. Na verdade, chamam de dois afolhamentos. Porque você plantava, na verdade, um trigo, um cereal, né? Numa terra, numa área. Um terço da sua terra de cultivo. No outro terço você plantava... Depois, com o tempo, você vai descobrir que as leguminosas, né? Permitem a reposição dos nutrientes. Tá certo? Então... Me faltou o nome aqui do nutriente específico, né? Então, você... Elas... Elas recompõem parcialmente a produtividade do solo, né? E, em terceiro lugar, você deixa um terço da sua terra descansando. Então, você vai rotando, né? Cada ano, você deixa um terço descansar e planta ou trigo ou um cereal, né? Cevada, né? Muito mais. O trigo era mais comercial. Quem usava, você consumia, ou a cevada, ou... Centeio. Mais é centeio. Ou centeio para alimentação. Cada afolhamento dividia-se, por sua vez, em diferentes parcelas de terra igual. É isso aqui, essas tirinhas aqui, ó. Observe que tem tirinhas em tudo quanto é lugar. Porque assim era a área cultivada, né? A área cultivada da Idade Média, né? Cada família cultivava uma tirinha. Em cada uma dessas áreas aqui. Cada casal possuía, em cada dessas parcelas, um lote de terra que lhes pertencia privativamente. Na verdade, não pertencia. Em várias regiões, isso virou uma espécie de propriedade privada, né? Mas que não podia ser vendida, né? Pelo servo, claro. Ele é servo. Você pode vender e sair. Para vender, ele fica sem a terra. Não pode, né? Então, não era... Não lhe pertencia. Estava na sua posse. Porque o tradutor, com certeza, traduziu errado esse texto, né? Então, era de posse. Tinha o direito a uso. Qual que é a diferença entre posse e propriedade? A posse é quem usa. Por exemplo, se eu sou um inquilino, eu alugo uma casa, um apartamento, o que for, né? Eu tenho a posse. O senhor, o senhorio, o proprietário, não pode entrar lá sem eu deixar. Se entrar, eu posso dar um tiro nele. Está certo? Ele está invadindo a área da minha casa. Está certo? E aí, se eu for para a justiça, eu falo. Eu pensei que ele fosse um ladrão invadindo a minha casa. Eu fui me defender. Não tiro nele. Mentira, né? Eu sabia que era ele. Mas ele não pode entrar na posse. Você só pode ser privado da posse por decisão judicial. Então, se você não pagar o aluguel, tem lá no contrato que depois de dois, três meses você está fora. Tudo bem. Mas você tem que sofrer uma ação de despejo, né? O proprietário não pode chegar lá e pegar suas coisas. Tem muito que fazer isso, mas não pode, né? Possuindo, assim, no conjunto, várias superfícies cultiváveis que diferiam entre si pela situação e qualidade do sol. Fora o terreno partilhado, havia o território comum. Território comum, nós já falamos. A floresta e as pastagens. Quer dizer, todo mundo da aldeia podia ir na floresta pegar lenha ou cortar as árvores para produzir o que fosse, né? Isso depois vai ser mais restringido. Mas, em princípio, sim, né? E usar as pastagens. O gado, né? Era... Eu sabia... Eu tinha cinco cabeças de gado, ou de cinco ovelhas. O meu vizinho, da mesma aldeia, tinha três. O outro tinha dez, né? O outro tinha duas. Cada um de nós conhece as ovelhas que tem, mas todas pastam juntas, né? Se tiver que colocar um pastor, né? O pastor vai olhar todas, né? Vai olhar todas, né? Então, aliás, é preciso dizer o seguinte, né? É um comum, era muito comum na Idade Média, né? O conselho, a aldeia, na verdade, é uma instituição muito democrática. Os aldeões, normalmente, o conceito, havia um conceito, os aldeões mais velhos, né? Que, por exemplo, decidiam, anualmente, a alocação das terras de cultivo. Dando mais terra para as famílias mais numerosas. Bom, assim, as terras cultivadas por uma família eram compostas por faixas dispersas. Cada uma delas em cada afolhamento. Prevalia, então, duas coisas importantes. Isso era o chamado de campos abertos. Campos abertos. Não tinha cerca. Por quê? Porque todo mundo, isso é que é importante, prevalecia a coerção dos afolhamentos. Todos plantavam e colhiam ao mesmo tempo. Quer dizer, você plantava, por exemplo, você plantava numa área aqui, nessa área aqui, ó. Nessa área aqui, nessa área aqui, você plantava cevada. Nessa aqui, trigo. Nessa aqui, sei lá o quê. Então, quando você plantava, todo mundo plantava junto. Colhia, todo mundo colhia junto, né? Isso era a coerção dos afolhamentos. E o mesmo produto. E o mesmo produto, né? E, aliás, isso era uma forma de fortalecer a solidariedade. Ia todo mundo plantar. Normalmente, as mesmas mulheres costumavam plantar ou levavam. Levavam, saiam todo mundo, tomavam café da manhã, saiam todo mundo. Normalmente, saiam cantando, conversando. Plantavam ou, principalmente, colhiam cantando juntos. Tá certo? No mesmo ritmo. Aí, na hora do almoço, chegavam as mulheres, os familiares com a comida. Os comidos. Depois voltavam, descansavam um pouco e voltavam para trabalhar. Bom, prevaleciam os campos abertos, nós já falamos. Requeridos pelo sistema de pastagem, também pelo sistema de pastagem livres. As ovelhas, os bovinhos. Quer dizer, se você deixasse uma área depois em pozinho, observe o seguinte, né? Vamos voltar, né? Aqui tá aí, tá escrito, né? Isso aí é um mapa verdadeiro, né? Que eu tirei numa vila, né? Open... Open Field Village. Uma vila de... Village, né? Também, nós já explicamos isso, né? É... Na Suécia, né? A vila tá aqui, tá certo? É... Aqui. Esse vermelho, observe aqui, é de um próprio, de um mesmo fazendeiro. Ele tinha... Tá certo? Esse aqui era as pastagens, né? E... E isso aqui, tá vendo? Essa cor cinza era... Era a... E aqui também floresta. Ok? Mas voltando aqui, né? Então, observe o seguinte. Essa área aqui é uma só. Essa aqui é uma só. Aqui podia ter cerca. Por que que tinha necessário cerca? Se tinha cerca, porque... Se essa área aqui... Porém, vamos supor que tá marrom aqui, porque foi deixada em... Em pouzinho. Aqui você coloca o seu gado aqui pra pastar. Tem que ter uma cerca, senão ele vem aqui e come o que você tá plantando. Tá certo? Então, ele vai comer... Vai pastar aqui, né? E aí não pode ter 500 cercas, né? 500 cercas. E pra quê também, né? Bom, então... É... As ovelhas, ovelhas, ovenos e equínos não pastavam apenas nos prados da área comum, mas também nos campos impulsivos. Já falamos sobre isso. Na verdade, os cercados foram proibidos no norte da Europa continental até a Revolução Francesa. Olha que interessante. E desaprovados em outros lugares, a menos que houvesse grandes extensões de terras não cultiváveis como na França Ocidental. Então, as passagens livres haviam perdido a sua importância apenas nas legiões mediterrâneas. Logo depois da colheita, cada campo era abandonado ao passo e como tal submetido ao direito de disposição da comunidade, que explorava terra em comum todos os campos. E tal como as pastagens, as terras de pouzinho eram utilizadas para passo comum de todo lugar da aldeia. Mas seria impossível se cada companheiro da aldeia tivesse cultivado seus lotes de terra à vontade. Tinha que plantar a mesma coisa. Por isso, havia uma coerção de afolhamentos. Todos os proprietários de lotes de terra dentro de um afolhamento que acordava em comum cultivá-lo da mesma forma. Todos os anos, um dos três afolhamentos de terra araia ficava de pouzinho. O segundo era consagrado ao cultivo da sementeira de outono. O terceiro era o cultivo dos trigais de março. Todos os anos se mudava a cultura de afolhamentos. Está no qual eu esqueci de colocar a página, mas vocês leram aí o texto. Os campos eram abertos. Bom, e o Carlton vai falar, esse texto é realmente muito bom. A família do camponês na Idade Média era uma sociedade econômica que se bastava, era uma sociedade econômica que se bastava integramente ou quase integramente a si própria. Uma sociedade que não só produzia suas subsistências, está certo? Mas também construía a sua própria casa, os seus móveis e utensílios, fabricava mesmo maior parte dos grosseiros instrumentos de trabalho, correto? Por exemplo, o arado dos germantes era de madeira. Eles começaram a usar, porque os romanos usavam o facão do marchado, aquela parte que entra no solo. Aí vai ser de metal, mas era caro. Então, os pobres, só os camponeses mais bem aqui enhorados, é que usavam de metal. Uma sociedade que não só produzia suas subsistências, mas também construía a própria sua casa, os seus móveis e utensílios domésticos. Fabricava mesmo a maior parte dos grosseiros instrumentos de trabalho que empregava, cortia a pele, trabalhava o linho e a lã, confeccionava o vestuário. Então, aqui, observe isso aqui, é uma... Está certo? Isso aqui é um... Não é uma roca, mas é um instrumento de fiar. Está certo? Mas é bem simples, bem simples. Nem sei como é que fazia, né? Aqui é uma... Isso aqui é um desenho, uma pintura de uma camponesa, né? Com o... Um instrumento de... De fiar. E aqui é uma roca, que a gente vê. É roca, todo mundo sabe, por causa dos filmes, onde tem roca aí, na bela adormecida, que espeta o dedo, né? Aqui também tem uma roca, está vendo? Está fiando. Está fiando. A verdade é que o camponesa ia ao mercado, mas só vendia o excedente do que produzia, com exceção do que sal e o ferro. O Cautsky foi esquecido de botar o sal, né? Que, aliás, empregava a menor quantidade possível. Bem, essa sociedade, que se bastava a si mesma, era indestrutível. O pior que podia acontecer era uma má colheita, um incêndio, a invasão de exército inimigo. Mas mesmo esses golpes de acaso constituiam apenas um mau passageiro, não esgotavam as fontes de existência. Contra as marcas colheitas, estava-se quase sempre protegido pelas grandes provisões que tinha armazenado. O gado dava leite e carne. A floresta e o rio davam igualmente o seu contributo para a alimentação. Na floresta, encontrava-se também madeira necessária para construir uma nova casa depois do incêndio. A aproximação de um inimigo fugia-se para a floresta com o gado e os bens móveis e voltava-se quando ele tivesse ido embora. O que podia ser devastado, a lavoura, a pastagem, a floresta, essas bases de existência não puderam destruir. Se os braços necessários continuavam válidos, se os homens e o gado não haviam sofrido, o dano ao mal era depressa reparado. Bom, então, com isso, nós encerramos. Temos a referência, o Anderson, o Huberman, aqui, eu mandei para vocês lerem só o Huberman e o Kautsky. Por quê? Porque são textos menores, são textos também muito bons, são muito didáticos, são de fácil leitura, agradável, mas se quiser, e aí, na verdade, eu coloquei cinco referências, mas tem N, né? Essas são as principais que eu usei, são as que eu fiz referência no texto. Então, agora, nós encerramos a primeira, o primeiro item do nosso programa.